O desempenho do time do Internacional evoluiu nos últimos jogos. A boa fase da equipe de Abel Braga está diretamente ligada ao crescimento do futebol de um jogador, o Meia Alex. O Inter tem no elenco jogadores como ídolo da Alessandro. E também o craque do gauchão Arangues. Os estrangeiros são os grandes nomes do time na temporada. Outros também se destacaram nos últimos jogos, como o jogador Alex. O camisa 12 retornou ao Beira-Rio no meio do ano passado. Eu volto com as mesmas qualidades, com as mesmas possibilidades que eu saí daqui, igual você fez o Ben, de repente com essa experiência a mais, que naturalmente acrescenta mais. Se eu não fizer algo do que eu já fiz aqui no Inter, que tenho capacidade ainda de fazer tranquilamente, não vai ser pela idade. Em 2013 atuou em 21 partidas, recebeu muitas críticas da torcida. E no jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, em que o Inter perdeu, deixou o campo com um gesto que indicou que as coisas não estavam muito bem. Além disso, só marcou um gol. Este ano as coisas estão melhores. O jogador que o Inter contratou em 2013 apareceu somente neste ano. E lembrou o velho Alex, que conquistou muitos títulos pelo Inter na sua primeira passagem. Quando a Libertadores e do Mundial em 2006, da Recopa em 2007 e da Copa Sul-Americana em 2008. Em 2014 jogou 11 partidas e marcou 4 gols. E, curiosamente, o Inter melhorou o rendimento quando o Alex recuperou o bom futebol. No primeiro Grenal da Arena, foi fundamental na vitória por 2 a 1. Na grande final, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, marcou 2 gols. O Inter está em busca do tetracampeonato. Campeão brasileiro, o Alex também já foi. Só que pelo Corinthians, em 2011, de lá foi jogar no Catar. E agora está novamente em Porto Alegre, onde vai em busca do único título que ainda não comemorou com o time de Porto Alegre. O do Brasileirão. E se depender da vontade e do desempenho recente do atleta, os colorados podem sonhar com mais esta taça. E o Grêmio voltou muito. Olha só, o Meia Alex, realmente, a gente cobrava dele, né, que ele talvez não fosse aquele de 2008 e tal, mas que ele recuperasse um pouco daquele futebol. E parece que está recuperando. E acho que coincide muito o crescimento dele com a evolução do time do Abel. Aí é que está. O Internacional era um time em processo de formação. O Internacional passou a ser um time com conteúdo e consistência de umas 3 semanas pra cá. E aí a gente busca entender o seguinte, o que aconteceu de diferente de 3 semanas pra cá? O D'Alessandro continua sendo o craque que sempre foi. O Arangues continua sendo o jogador que me surpreendeu de muita movimentação que sempre foi. O que mudou de 3 semanas pra cá? Pra mim, a evolução do Alex. A recuperação da sua condição de jogador de movimentação de meio, que chuta de fora da área, inteligente nas suas ações, antevendo jogadas. O Alex é que deu o molho e a ligadura que faltava ao meio campo do Internacional. A combinação passou a acontecer porque o Alex passou a jogar mais. Pra tu ver como é complicado a gente fazer uma avaliação. O Alex veio de um futebol onde os caras treinam 3 vezes por semana, onde o grau de exigência é o outro. Obviamente que ele sentiu muito a preparação física que ele encontrou aqui, que ele já estava acostumado antes de ir, mas que ele ficou alguns anos sem fazer. Mas muito já se dizia que o Alex é ex-jogador, não vai conseguir recuperar o seu futebol. E aí voltamos àquilo que tantas vezes a gente comenta, né? Cara, futebol não tem nada absolutamente definitivo, né? É. Não tem nada definitivo. O jogador esse não joga nada, aí ele sai de um clube e vai pra outro e lá ele estoura e joga muito. Eu costumo dizer que são momentos, né? Tu não pode rotular um jogador. Por isso que tem que ter muita calma na hora de rotular um jogador. Exatamente. Porque às vezes o momento, o momento não é bom. Ele passa por um momento ruim num clube, vai lá, troca e vira um artilheiro. Isso já aconteceu, ou vira uma referência técnica de um outro time. Isso aconteceu, vai continuar acontecendo, né? Esse chute a média e a longa distância que ele tem é uma grande arma. Ele estava com dificuldade até pra chutar. É verdade. E aí me chamou a atenção, disse, pô, o Alex não está chutando a gol, né? E aí chegou a informação da reportagem que ele estava se readaptando e faltava até a confiança na hora do chute a gol, né? A gente viu até no jogo em que o Abel criticou muito a postura da equipe, né? Na estreia do Brasileirão ali, vitória de 1x0 contra o Vitória, que ele acertou uma bola na trave. E a gente está vendo alguns lances recentes já, né? Do novo Alex, desde que chegou ao Inter, com gols de fora da área, com jogadas, com chutes à média distância. Eu acho que essa matéria, ela é justa, tá? Mas eu acho que não dá pra pegar só o Alex. Eu acho que a melhora do Alex se deve também, claro, à questão da readaptação dele, mas o mecanismo de meio-campo do Internacional. E aí quando tu fala em Alex, tu tem que, inegavelmente, falar em D'Alessandro e Arangues. Eu acho que esse trio casou muito bem no meio-campo do Líder. Mas esse mecanismo, tu tem razão, Daniel, mas esse mecanismo ainda estava tendo problemas quando o Alex estava mal. Sim, sim, sim. Quando o Alex se recuperou na sua totalidade, de três semanas pra cá, bom, aí fechou todas, né? Aí aquela mecânica, combinação de meio-campo que a gente não via, passou a acontecer. Nós até vimos uma evolução no Williams, que até tem uma dificuldade de acabamento, né? No passe e tal, mas o Williams a gente hoje não questiona mais com o primeiro volante. A gente tem que entender o que o Alex faz hoje no time do Internacional. O que ele não estava fazendo bem, passou a fazer bem. O Alex é o cara que participa do serrote com o Arangues, do vai e vem no miolo do meio-campo. Um fica, o outro vai. Quando o outro vai, um fica pra ajudar o Williams. E o Alex, quando passou, recuperou a sua condição física e técnica, ele passou a fazer isso muito bem. Por que que cresceu o Williams? Porque o Alex está dando um bom auxílio quando o Arangues vai. Por que que cresceu o Inter na combinação? Porque o Alex está buscando aproximação. Por que que cresceu o Inter na frente? Porque o Alex está chutando de fora da área, está entrando com qualidade na área. Então o Alex mudou a história. Agora, eu quero ver um pouco mais, especialmente agora durante o Campeonato Brasileiro, contra adversários fortes. Porque eu ainda acho muito complicado e está dando certo. São três jogadores de grande qualidade, mas um volante só. Eu também acho. Eu ainda acho um negócio complicado. Eu também acho. Eu quero ver um pouco mais. Por isso que eu falei aqui, falei durante, acho que foi a semana. Calma um pouco, até em relação ao próprio Dida, né? Eu acho que tem que esperar um pouco mais. Deixa o Inter ter um nível de exigência maior. Coisa que ele teve apenas em dois jogos do Campeonato Gaúcho, que foram os Grenais. A gente fala da superioridade técnica do Inter, mas os grandes testes do Inter na temporada foram dois jogos contra o Grêmio, que vinha fazendo uma boa campanha na Libertadores e tal. E até cheguei a colocar o Grêmio como favorito no Grenal, justamente pelo nível de exigência que o Grêmio tinha melhor que o próprio Internacional. Está dando certo, acho que está dando certo. Agora deixa passar um pouco, né? Tem muita água para passar embaixo da ponte. Eu acho que o Atlético Mineiro... Acho que o Inter vai ser muito testado, porque o Abel está provando algo que é diferente. É criar um meio de campo jogando com um volante só. O Atlético Mineiro tem o Leandro Donizete e o Pierre, né? Sim. É que às vezes ele joga com um só e também o Tato é lateral esquerdo. Ele tem um volante e um Rufus Lenhador do lado, né? O Pierre não tem bola perdida, né? É, não, mas às vezes ele joga com... Aí do meio para frente ali, o Ronaldinho, o Tardelli, o Fernandinho, o Jô... Aliás, muito criticado e muito discutido já o trabalho do Paulo Otoari. Tá bom, né? A gente imaginava... Nenhuma surpresa, né? O que diria Paulo Otoari nesse momento? Veja bem... É, faz bem... Time importante, a coisa está acontecendo... A frase não é dele, mas o Paulo Otoari sempre disse aquilo, né? Que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. É o filósofo. Filósofo. Roberto Agabardo. O Dudu, Alex será essencial, tem experiência e criatividade, além de ser muito bons chutes de longa e média distância. O Rafa Medeiros, que possa repetir tudo o que ele fez no passado. Vai, Alex. O Cássio, sim, sim, sim. Alex vai ser o melhor camisa 12 do Brasil este ano. E o Osvaldo, espero que ele se mantenha evoluindo e motivado na temporada. Obrigado. 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 Obrigado.